Muito obrigado Sr. Presidente, Sr. Deputado João Paulo Correia. Bom, esta declaração, intervenção do Partido Socialista, vinda de um membro do anterior Governo, só faltou foi vir de Manoel Pizarro. Eu estava à espera que viesse Manoel Pizarro para falar disso. Oh, 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 Sr. Deputado, foram os senhores que deixaram a saúde em Portugal num caos e agora vêm acusar o projeto de lei do Chega de ser fofinho. Fofinho! Quando os senhores se andam a deitar por outros dias com o PSD para aprovarem o Orçamento de Estado, inclusive o seu líder, o seu líder Pedro Nunes Santos, que amanhã vai reunir com o Luís Montenegro para aprovar um Orçamento de Estado e chama o Chega de fofinho. Então os senhores são o quê? Os senhores são o quê? Esta é que é a diferença, Sr. Deputado. Nós queremos isentar os profissionais de saúde e os senhores querem mandá-los emigrar. Essa é que é a nossa grande diferença.